É, o Cruzeiro mais uma vez está enfrentando mais um problema na Justiça do Trabalho. Nessa quarta-feira, quem ingressou com a ação foi o meio atacante Rafinha, que jogou pelo Cruzeiro entre 2016 a 2019 e no momento está no Coritiba. O valor da causa é de R$ 716.697,20, sem considerar a multa do artigo 467 da CLT. Os honorários advocatícios, que superam R$ 107.000,00, também são cobrados do Cruzeiro. O craque Neto foi o primeiro a mostrar de forma oficial a nova camisa do Cruzeiro. Camisa que só de olhar desse jeito já dá vontade de comprar. O Cruzeiro ainda deve divulgar nas próximas horas mais imagens nas redes sociais, porém o jogo que a gente vai estrear com esse novo manto ainda não foi definido. Deixa nos comentários a sua opinião, estou lendo absolutamente todos os comentários. Eu particularmente gostei demais dessa camisa, devo adquirir nos próximos dias. Não se esquece também de dar aquela força no seu like no vídeo, compartilhando com seus amigos nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram e muito mais. Isso ajuda demais o canal. E eu estou ligado que a maioria de vocês esquece, então deixe o like no vídeo para você contribuir com o meu trabalho. Eu queria um pouco, primeiro, você me falasse um pouco da sua história. Vamos lá? Parente, onde que eu vou? Ah, fala, esse é o roupeiro do Cruzeiro, então é um respeito, todo mundo tem orgulho, né, de eu estar trabalhando no Cruzeiro. Fico feliz de estar participando há 15 anos dessa construção, desse gigante. Um dos meus melhores sonhos, jamais imaginaria que eu ia estar no Cruzeiro como massagista, ainda mais do time principal. Calma, respira. Vamos para a Holanda? Nossa, eu arrumei uma tremendeira lá na minha casa, a minha esposa, o que está acontecendo nas pernas? Poxa, primeira viagem internacional. Eu ainda não tinha noção do que essas cinco estrelas representam, o quanto isso aqui é poderoso. Meu Deus, eu estou no Cruzeiro Esporte Clube. Vários momentos de nossa história, a camisa branca, ela foi utilizada para a gente ultrapassar grandes obstáculos. A gente pensa de glórias, né, de conquistas. Vamos jogar com a branca, que tudo vai dar sorte. Nossa, que essa camisa do Cruzeiro aqui, meu filho, nós vamos atropelar. Independente da cor, azul ou branca, é a camisa do Cruzeiro. Então, quando um torcedor, quando um jogador veste a camisa, ele sabe que ele está vestindo a camisa do Cruzeiro. Não existe camisa doilis ou camisa reserva do Cruzeiro. Não existe a camisa branca. A branca tem estrela. O cantor Eduardo Costa diz que pretende voltar a frequentar o Mineirão em jogos do Cruzeiro após a pandemia do Covid. Em entrevista à Rádio Liberdade FM, na última segunda-feira, o cantor comentou a sua experiência no Gigante da Pampolha. Elogiou o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, e destacou que os atleticanos eram mais barulhentos que os cruzeirenses enquanto havia clássico, com torcidas divididas. Patrocinar o Cruzeiro, que é bom nada, né? Você quer criticar o Cruzeiro, a situação como era a nossa torcida. A revelação, o Estevão William, de apenas 14 anos, que era considerado uma das grandes apostas do futebol mineiro nas categorias inferiores, está de saída do Cruzeiro. Segundo o que apurou o AllSport, o jovem jogador não vai vestir mais a camisa do Cruzeiro por divergências entre o pai do menino e a diretoria do Cruzeiro. O menino acabou de completar 14 anos em 2021 e poderia agora assinar seu primeiro contrato com o Cruzeiro. Porém, o Cruzeiro não terá mais ínculos com o pequeno atleta em formação. É, mais uma perda considerável demais para o Cruzeiro. Esse Messinho, como era carinhosamente apelidado o Estevão William, era uma das promessas, se não a maior promessa, da base do Cruzeiro. E a base do Cruzeiro, há anos, deixou de ser privilegiada para colocar jogadores com mais experiência. E todo mundo sabe que jogadores com experiência velhos, para falar a verdade, não se vendem na maioria. E a gente precisa, para ontem, de renovar a nossa base, que perdeu mais um possível grande jogador no futuro. Que pena, hein, rapaziada? Deixa nos comentários a sua opinião, que eu fiquei chateado demais com essa notícia. Eu esperava que o garoto firmasse seu primeiro contrato com o Cruzeiro, mas devido a discussões entre o pai do garoto e a diretoria do Cruzeiro, isso não vai acontecer mais. Eu fico muito triste, queria muito uma reviravolta do assunto, mas até o momento, nada. Infelizmente, perdemos uma grande promessa aí do Cruzeiro. O atacante Felipe Azevedo, do América, concedeu entrevista coletiva nessa última quarta-feira e comentou um pouquinho sobre o próximo clássico, do próximo domingo, Dia das Mães, às 4 horas da tarde, no Independência. O atacante Felipe Azevedo crê em mais um clássico quente contra o Cruzeiro, pela semifinal do Campeonato Mineiro, a exemplo do que ocorreu no Mineirão no último domingo. Abre aspas para o Felipe Azevedo, que a gente já já vai colocar o vídeo completinho pra vocês. Com certeza vai ter provocações. A rivalidade já está aí, desde a temporada passada na Série B, onde nós vencemos no Mineirão e perdemos no Independência. Em um jogo bem polêmico, nós conseguimos o objetivo maior, que era o acesso à Série A no ano passado. Chegamos em uma fase muito importante da Copa do Brasil, no caso a semifinal. E isso acaba incomodando um pouquinho a equipe adversária, a gente sabe disso. Sabemos que as provocações vão acontecer, mas estamos bem tranquilos. Isso faz parte do jogo. Todos querem passar de fase. Antes de eu colocar o vídeo completinho dele falando isso, dá aquela força pro CDD, rapaziada. Eu tô ligado que o pessoal se esquece. Deixa seu like no vídeo, comenta, compartilha com seus amigos nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, entre outros mais. E se inscreve aqui no CDD. Clica no botão vermelho abaixo. Muito obrigado a todos que nos ajudaram a chegar nessa meta de 100 mil inscritos. E a gente vai pra cima demais. Se Deus quiser, daqui a alguns dias, eu vou fazer um especial bonitinho pra vocês. Mas aguardem, aguardem que vai ser da hora. Vocês vão gostar. Cara, eu acho que o principal é usar a experiência nesse momento. Experiência que o nosso grupo tem. Tem muita. Jogadores rodados que já passaram por essas circunstâncias em outras oportunidades. E nós que somos mais velhos temos que puxar isso. Conscientizar a rapaziada mais nova pra não relaxar de maneira alguma. Temos um comandante também que não deixa a gente relaxar de maneira alguma. Tenho certeza que vai ser uma semana muito intensa de treino. Já começou ontem, hoje. Muita intensidade. Sabendo que a gente tem uma vantagem, mas que isso pode ser mudado rapidamente. Então a gente vai entrar pra tentar vencer o jogo novamente. Que com uma vitória fica uma situação muito mais tranquila do que pensar em derrota ou empate. E por enquanto é só isso mesmo. Se você gostou desse vídeo, que eu acredito que a maioria das notícias que tivemos aqui, a melhor de todas, se não a única, foi da camisa do Cruzeiro. Que de resto só notícia ruim, mas eu peço pra vocês ajudarem o CDD. Deixa seu like no vídeo, comenta, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificações pra não perder absolutamente nada relacionado ao Cruzeiro. Pintou notícia na toca, daqui a alguns minutos já tem notícia aqui no CDD contando pra vocês tudo que acontece lá no Cruzeiro. Brigadão. Valeu. Falou.